Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Câmara devolve à Prefeitura mais de 1 milhão e 300 mil reais economizados pelos vereadores durante o ano. Companhia de Balé Tupaense comemora 10 anos com circuito de espetáculos. Confiram a atualização das vagas de emprego do Pátio em Tupã para esta semana. Giro de notícias trazendo os acontecimentos da região. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Abrimos essa edição com uma excelente notícia para o nosso município. Câmara Municipal devolveu à Prefeitura mais de 1 milhão e 300 mil reais economizados pelos vereadores durante o ano. A devolução do chamado Duodécimo foi feita em uma cerimônia no plenário da Câmara com a presença de vereadores, do prefeito e secretários municipais. A reportagem é de Glaucio Tolentino. A Câmara Municipal de Tupã realizou nesta terça-feira, dia 20 de dezembro, a cerimônia de devolução ao erário do Duodécimo referente à economia de recursos públicos de 2022. No total, cerca de 1 milhão e 368 mil reais foram devolvidos ao Poder Executivo. O Duodécimo Orçamentário, na legislação brasileira, é um valor calculado de acordo com a previsão de arrecadação do Poder Executivo. E o repasse é feito pela Prefeitura ao Poder Legislativo, que utiliza os valores para atender às demandas financeiras internas, conforme rege a Constituição da República Federativa do Brasil. Mesmo em um ano, onde a Câmara Municipal de Tupã realizou a reforma do Plenário da Câmara, que teve seu teto desabado em outubro de 2021, investimentos em equipamentos para oferecer o melhor atendimento à população, o Legislativo tupãense conseguiu devolver ao Executivo uma quantia considerável. É uma felicidade a gente estar aqui, como já foi dito. A gente sabe o trabalho que foi feito por essa mesa diretora, por essa gestão, pelos nossos companheiros vereadores, por todos os funcionários, pela parte jurídica, a parte financeira. O trabalho que foi feito por eles é muito sério. Já vinha vindo ano passado, esse ano também. E de anos anteriores também, desde que o Passor, aliás, também estava na presidência, também nos restituiu também. E agora continua. E a gente sabe, nessa gestão deste ano, os problemas que houve. Ocorreram problemas estruturais aqui na Câmara. Então, tiveram diversos gastos. E mesmo assim, ainda ele vai fazer um repasse para nós de 1.368.000. O presidente eleito para o Bienio 2023-2024, vereador Marcos Gasparetto, parabenizou a gestão da mesa diretora no ano de 2022, que conseguiu realizar a devolução de recursos à Prefeitura, mesmo realizando investimentos necessários no Legislativo Tupãense. Você vê como que é os trabalhos de devolução do dinheiro. Eu vou aprender bastante, quero fazer uma gestão séria, que eu vou ter a minha autoridade de ser o presidente. Não vou ser mandado por outro presidente, quero fazer a minha gestão. Quero fazer, tiver qualquer problema, qualquer consequência, vai ser feita por Marcos Gasparetto. Então, quero manter o trabalho que o Du fez, ou, claro, fazer melhor ainda que o Du fez. Porque a gente tem que aprender, ouvir o que é bom, a gente filtra. O que é ruim, a gente deixa para lá. Então, acredito, estou aprendendo e vou aprender muito aí, com todos aí, na ajuda dos funcionários, você, porque aqui é uma equipe. O presidente da Câmara, vereador Eduardo Damitsu, agradeceu o empenho dos 15 vereadores que colaboraram para a economia de recursos, que irá auxiliar a Prefeitura em investimentos para o município. Com muita alegria, encerramos o ano de 2022 com a devolução do do décimo, que é o dinheiro que a Prefeitura repassa para a Câmara Municipal. E nós tivemos uma sobra, podemos falar assim? Uma economia de recursos. Uma economia. Eu gostaria de agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal que colaboraram por esse trabalho, e principalmente os 15 vereadores aqui da Câmara Municipal, que realmente iniciamos o trabalho no ano passado, e conseguimos aí estar devolvendo quase 2 milhões e 800 aqui para a Prefeitura Municipal, que esses recursos são investidos, revertidos para a nossa população, com políticas públicas, um dinheiro muito bem empregado pelo nosso prefeito Caio Aocque e o vice Renan Pontelli. E nós temos a Câmara Municipal realmente trabalhado com a maior transparência para dar realmente as finalidades do dinheiro público na Câmara Municipal. De acordo com o prefeito Caio Aocque, o valor servirá para antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores públicos, além de outros investimentos. Parabéns ao presidente Eduardo Chigueiro, parabéns aos 15 vereadores por algo importante, porque esse recurso agora é utilizado em investimentos, em poder realmente, a gente vê a compra de medicamentos, em poder pagar o 13º do servidor, enfim, a Prefeitura vai ajudar agora na reforma e ampliação do pronto-socorro da Santa Casa, se a Câmara Municipal não desse essa devolução seria algo muito difícil, ficaria uma conta muito apertada. Enfim, muito obrigado, Eduardo Chigueiro, muito obrigado à Câmara Municipal como um todo, porque com certeza a população será beneficiada por isso. Uma importante iniciativa de evolução dos recursos que a Câmara Municipal fez à Prefeitura, ou seja, o orçamento que a Câmara Municipal tem durante o ano é parte, por lei, é parte do orçamento da Prefeitura que é destinado à Câmara. E os vereadores, mesmo com os acontecimentos, a reforma que foi necessária fazer e outros investimentos, ainda conseguiu economizar do montante que tem direito um valor de R$ 1,3 milhão e R$ 1,3 milhão e devolver à administração esse recurso que agora é utilizado pelo prefeito, pela administração, nas despesas que o município tem. É um trabalho conjunto que envolve todos os vereadores na economia de recursos para o município de Itupã. Vamos ao Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores. O vereador e primeiro secretário da mesa, a diretora, pastora Elieza de Carvalho, por meio de indicação, pede que o prefeito promova a adesão do município no Programa Incentivo de Atividade Física do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde lançou, no dia 15 de maio, o Incentivo de Atividade Física para a Atenção Primária à Saúde no Rio de Janeiro, durante uma caminhada de combate ao sedentarismo. O investimento é de R$ 100 milhões e há previsão para a adesão de 5 mil municípios. Para o ano de 2023, está previsto investimento de R$ 220 milhões. A partir do dia 16 de maio, aos municípios foi possibilitado o credenciamento do estabelecimento de saúde e da atenção primária para participar da ação, por meio do portal Gestor. O vereador Renato Fresneda Delmore está solicitando, junto à Prefeitura, a construção de uma praça equipada por mobiliário para a prática de exercícios físicos a hora livre, localizada no Parque Carajás. O parlamentar explica que o pedido vem dos moradores da região que necessitam de um espaço adequado para práticas esportivas, recreativas, lazer, descanso, entretenimento e encontros, proporcionando mais qualidade de vida. O Câmara Acontece mostra um pouco do trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Tupã. As ações, as indicações, o trabalho do dia a dia dos legisladores. Confiram agora as vagas de empregos disponíveis no Pate de Tupã para esta semana. O Pate, que é o posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, atualizou a lista de vagas de emprego anunciadas por empresas da cidade e da região. Dentre as vagas disponibilizadas nesta semana, são várias vagas para ajudantes e auxiliares em todos os níveis. Vagas para chapeiro, vendedor e vendedora interno e externo, mecânico, motorista para veículos e ônibus, recepcionista, soldador, operador de caixa, projetista, promotor de vendas e repositor, vagas também para técnicos em impressora, técnico em segurança do trabalho. A lista completa de vagas está no site da Prefeitura de Tupã e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail empregotupan.com ou por WhatsApp 14998881522. O atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na Avenida Tapuias 907, sala 2. E o telefone para contato é o 14-3496-4605. Nós trazemos para vocês algumas vagas que estão disponíveis no PAT. Se você quiser consultar o total das vagas, entre no site da Prefeitura, no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ali você tem a relação de todas as vagas que são semanalmente atualizadas e disponibilizadas. E confere, como nós mostramos aí, de que maneira enviar o seu currículo, ter a oportunidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho. Nós vamos ver depois do intervalo. Companhia de Balé Tupaense comemora 10 anos com o Circuito de Espetáculos. O giro de notícias trazendo os acontecimentos da região. Nós voltamos já.